Vamos ao sol! Vamos ao sol! Olha aí! Puxa aí! Vá mais uma voltinha! Vá aí! Puxa! Vá쪽! Vá! Oh! Puxa aí! Vocês têm que dançar aqui mais assim para o meio! Pode ser assim mais aqui para o meio! Vá pe스�âta! Já está tudo pronto ou não? Troca! Troca! Rápido! Próximo! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Troca, troca! Opa, mas como é que é isto? Há aqui uma batota, certamente que há aqui uma batota. Até esta senhora já está aqui há três ou quatro voltas sem apanhar na senhora dançazinha. Onde é que está uma mulher para dançar com este homem? Pais, por favor. Onde é que está aqui um par para dançar com esta senhora? Você, ó vizinho, quando a música parar, você agarra-se com alguma palqueira, a minha crieira. Pode ser? Vamos lá. Troca, troca! Vai, joga-se, joga-se! Vai, joga-se! Vai, joga-se! Vai, joga-se! Vai, joga-se! troca troca virou elas até vindo o céu troca 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 Pronto, troca, rapido Não vai, rapido, arranca o abraço e perna Pronto, troca Pronto, troca Pronto, troca Como é que vocês se chamam, como é que vocês se chamam, como é que vocês se chamam Como é que vocês se chamam Ó Tijoquinho, posso tratá-lo assim, ó Tijoquinho Você, quando a música parar, vou lhe ensinar Você, quando a música parar, você joga-se logo à primeira que a porcê Já fica à espera, Tijoquinho Agora tentava correr bem Ó lá Agora que já tá correr bem Troca, troca Isso, Tijoquinho Eita Que malalho Troca, troca Bate, Tijoquinho 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 Isso Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, troca Troca, trouca Troca, troca Troca, troca O Tijoquinho Ora sim, vocês estão aí muito bem, mas agora vamos fazer isto mais rápido, mais rápido. Vamos lá, ora! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! O que é isso? Oh, que joquinha! É, que joquinha, vou dançar tudo até ver um camarada dançar consigo Vai, joquinha! Vai, agora vamos ver! Um, dois, três, dois, droga! Troca, troca! Boa! Boas aulas para vocês! Sim senhor! Viva Valho! Viva o divertimento! Assim é que é, aproveitar a vida! Balanha!